Ouvir meu anjo A saliva é o mel Quis afastar-se mostrando Um sorriso desdenhoso Mas ai, a carne do assassino É como a do virtuoso Numa atitude elegante Misteriosa e gentil Deu-me o seu corpo doirado Que eu beijei quase febril Ele apertou-me cerrando Os olhos para sonhar E eu lentamente morria Como um perfume no ar Ouvir meu anjo Se eu beijasse a tua pele Se eu beijasse a tua boca Onde a saliva é o mel Ouvir meu anjo Se eu beijasse a tua pele Se eu beijasse a tua boca Onde a saliva é o mel